NICOLAS Nicolás, você chegou, acho que ontem. Como é que você vê os seus primeiros treinos aqui? Como é que você espera do confronto? A primeira cena foi um monte. A terra está um pouco solta, flor ainda. Mas eu acho que os jogos vão estar muito melhor. E daí, só jogar mais dois, três dias e ficar pronto para o jogo. Não tem muito mais para fazer, só jogar nas simples, nas duplas. E o time está com muita vontade de jogar. Com muita motivação para sair e tentar ganhar essa Copa Davis. Vocês vêm com a mesma equipe que jogou em 2006, lá no Equador. Qual a diferença das duas equipes para você? A diferença é que a gente está com mais experiência. Eu acho que, mais que nada, os meninos que jogaram muitos encontros da Taça Davis. E meu irmão e eu também. Já jogamos mais duplas, a gente está jogando muito melhor. E ainda, eu também acho que estou com uma experiência. Sempre ajuda. E o time deles também mudou um pouco. Não são os mesmos. Agora está a Belucci também. E vai ser um encontro duro. Elas têm a torcida que vai ser com eles. Mas eu acho que vai ser muito bonito. Você já foi top ten no mundo. Como é que você vê a sua carreira? Em que ponto da sua carreira você acha que você está? Obviamente estou até o final da carreira. Mas ainda não sei. Depende do que acontece aqui nessa Taça Davis. É muito importante para mim. Também depois vou jogar mais uns 4 ou 5 torneios. Aqui na Sudamérica. E daí ver como está a motivação. Ver como está o ranking. Também fisicamente, se não tem nenhuma lesão. E aí tomar a decisão se ainda vou jogar o ano que vem. Obrigado. Raul, como chega a Ecuador a este confronto de Copa Davis? Sim. Chegamos bem. Chegamos com muita confiança. Ganamos este ano dois series importantes contra Canadá. Sobretudo uma série muito dura de visitantes. E depois com Peru em casa. Essa é uma meta de todo o equipo. O ano passado ganamos a zona americana 2. E este ano a meta é chegar ao grupo mundial. Foi desde o começo do ano. Essa é a mesma equipe que jogou com o Brasil em 2006. Qual são as diferenças dos dois equipos? Eu acho que o Nicolás e o Giovanni chegam melhor agora. Essa vez contra o Brasil em Ecuador. Ele saiu de uma hepatite. Ele tinha pouco tempo jogando. E o Giovanni está mais maduro. Mais afianzado. Vem passar o quali do US Open. E está com muita confiança. E está com muita confiança. Como vai ser para ser a surpresa de surpreender os brasileiros? E, bom, tem que ganhar os partidos. Vai ser duro. Vai ser uma série dura. Eu acho que não é surpresa porque nós nos conhecemos. Eu acho que mais ou menos todos sabem o que esperar. Mas vai ser uma série muito dura. Eu acho que vai ser difícil pronosticar. Mas esperemos sacá-la de nosso lado e ganhar. Você é o capitão de Ecuador há muito tempo. Qual é a vantagem disso? Para ti e para... Eu acho que a vantagem é conhecê-los. Eu já vi muitos partidos. Fui também treinador personal de Nicolás e de Giovanni. Há muito tempo. Mas estive com eles bastante. E Copa Davis também há muitos anos. Então... Eu conheço eles. Eu já sei mais ou menos que... 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 Na cancha que é o que vão fazer. O que podem fazer em determinado momento. O que... Eu posso dizer que façam ou que não.